Olá, amigos ligados na TV Horizonte, em cada canto desse Brasil, pela Parabólica Digital, também pelo canal 30.1, na região metropolitana de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho, um dedo de prosa muito especial para você, que também nos acompanha pelas emissoras que retransmitem o nosso programa em cada canto do Brasil. Responsavelmente, a nossa equipe cancelou todas as gravações com a participação dos grupos da terceira idade no estúdio da TV Horizonte, aqui em Belo Horizonte. Nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade social para evitar a maior propagação do novo coronavírus, cumprindo à risca as orientações da Organização Mundial da Saúde, bem como do Ministério da Saúde do Brasil. A nossa equipe, cada um à sua maneira, cumprindo o isolamento social. Eu estou aqui na roça com a minha mãe, com o meu pai, com a minha esposa, com os meus filhos, até que toda essa preocupação, todo esse risco de contágio do novo coronavírus vá embora. Passe. O Brasil vai ser um país livre do novo coronavírus. Se você fizer a sua parte, nesse momento, ficar em casa, evitando assim a propagação do novo vírus. É o que recomenda, orienta a Organização Mundial da Saúde. O Brasil não é diferente de Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, países que estão cumprindo rigorosamente o isolamento social. Então, fique em casa. Principalmente você que é da terceira idade, é o nosso público aqui do Dedo de Prosa, há 20 anos. Você que é idoso está na parcela da população com o maior risco possível de contágio e de morte. Então, fique em casa. Ouça os profissionais de saúde, técnicos da Organização Mundial da Saúde. Hoje, no nosso programa, nós vamos apresentar a cantora Dani Oliveira, aqui de BH, uma super cantora. Também a entrevista com o técnico do INSS, Luciomar de Mello. E a participação do programa, que foi gravado no início do mês de março de 2020, do grupo Viva a Vida, a terceira idade da cidade de Betim, que esteve na plateia do nosso programa. Muito em breve, nós vamos retomar, se Deus quiser, as gravações com a participação dos grupos da terceira idade na plateia, na cozinha do Dedo de Prosa, em Belo Horizonte. E você é o nosso convidado para participar. Mas, nesse momento, a nossa orientação, o nosso pedido, é para que fique em casa. Vamos, então, acompanhar, a partir de agora, o nosso programa Dedo de Prosa, pela TV Horizonte e por todas as emissoras que retransmitem pelo Brasil, o primeiro do Brasil para a terceira idade. Alguém me chamou para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou Diga a ele que eu vou Para um Dedo de Prosa Uma conversa gostosa Diga a ele que eu vou A outra, hein? Viva a vida! Viva a vida! Essa terceira idade que está aqui hoje no Dedo de Prosa Começou a animar o nosso programa Você que está ligado aqui na TV Horizonte São 20 anos no ar do primeiro programa da televisão do Brasil Voltado para a terceira idade em todo o Brasil Pela parabólica digital E no canal 30.1 Na região metropolitana de Belo Horizonte Só alegria! Viva a vida! Oh, beleza! Entra para cá porque a casa é sua Essa cozinha aqui é simples Mas a gente tem o coração aberto Cheio de alegria Para receber você de todo o país E no norte do Brasil Nossa TV Nazaré A audiência crescente da TV Nazaré Aí em Belém do Pará Oh, coisa boa! Campo Grande, nossa TV Imaculada Um abraço carinhoso para toda a equipe Da TV Imaculada Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Pará de Minas, Minas Gerais TV E TV Integração Também em rede conosco A nossa filiada TV Educar Lá em Ponte Nova E em Viçosa TV Viçosa Vão ter você conosco em Montes Claros Na Vim TV É o grupo Viva a Vida! Alô, Betim! Você que está aí, Betim Esse grupo aqui É do Jardim Teresópolis Em Betim E chama-se Viva a Vida da Terceira Idade Lá em cima Só na alegria Está te vindo aí ou não está? Beleza! Sara viu que essa música é para a senhora De cascascas Eu estou vendo De cascascas O milho De cascascas Fazer um coral Meu sonho da mesa Não é? Não ficou legal? De cascascas Muito! Está lindo! Muito bem! Está todo mundo tinindo aí? Está ou não está? A música é rico Vou descascar Vou descascar E depois fazer o bolo Vou descascar Dona Inciana Vou descascar Vou contar para a senhora uma coisa Eu tenho um amigão Que é como se fosse um irmão meu Ele se chama Kênio Pereira Davi Ele é lá de Pedra Azul Mas mora aqui em Belo Horizonte Há muitos anos A Juliana Almeida É esposa dele E esse tem uma roça Do lado da minha roça A senhora sabe, né? É mesmo? É Aí ele é amigão De anos Vim mais de 20 anos de amizade Aí ele virou para mim E falou assim Oi, Juarezão Falei, o que é que foi? Falou assim Ó, o milho que eu plantei lá em casa Já está bom Vai lá roubar Ai, ai Tinha muito assim? Só acredita? Não, não é possível Aí eu fui E fui lá Roubar umas espigas de mi para a senhora E liguei para ele Falei, ó, roubei umas lá Para levar para a Dona Isinha Falei, que beleza Isso aqui vai dar um bolo Olha que maravilha Presta atenção, Dona Isinha Olha isso aqui Bacana demais Demais, está ótimo Não tem um agrotóxico? É Essa é uma das vantagens, né, seu Juarez? Bom demais, não é? É E se o senhor quiser fazer uma peruca Está no jeito também Olha que Eu trago o mi para a senhora E a senhora fica fazendo bullying comigo? Bullie, seu Juarez Para mim é parente da chaleira É bullying Quando critica o outro Mas eu conheço como bully Né? Ô, Dona Isinha Eu estou fazendo implante Para tampar aqui a careca Não, mas eu estou falando É brincando, seu Juarez Mas a senhora sabe que deu até uma ideia boa Quem sabe? Passa uma cola e prega Então, só vai ficar uma beleza Olha que cabelo bonito Ai, lindo Já vim com luzes, né? É isso aí Eita, nós Então, você que está aí ligado O dedo de prosa hoje Com muita alegria Com muita energia Olha que povo bom que está aqui De Betim Viva a vida Que alegria receber vocês E para você que está aí em casa No Brasil inteiro A cozinha já começa com música Uma cantora muito animada Ela nasceu lá em Montes Claros Daqui a pouco a gente conhece a história dela E hoje está aqui na nossa cozinha Para cantar para todos nós Dani Oliveira Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurado e pis se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Toma um banho de lua Uma noite desvendor Sinta a força da magia A magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Canta comigo aí Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando bem, oh mundo Oh, lua Cândida lua Toma um banho de lua Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurado e pis se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Vamos lá Come on Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando bem, oh mundo Oh, lua Cândida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurado e nem se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido O nome dela é Dani Oliveira Bacana demais Obrigada Mas que energia boa Quando eu cheguei aqui e já vi você e esse time seu aí Falei, gente, mas que energia boa que a Dani transmite Obrigada, que bom Isso é o piqui de Montes Claros? E a carne de sol, né? Que não pode faltar Um pouquinho dos dois Você nasceu lá em Montes Claros? Nasceu em Montes Claros Norte das Minas Gerais Norte de Minas Que bacana Um abraço pra turma que assiste lá pela Vim TV A televisão bacana lá de Montes Claros Que retransmite o dedo de prosa Isso aí E essa carreira sua, hein? Então aí, graças a Deus Um tempo na luta Uma luta diária Mas uma luta maravilhosa De muito prazer, graças a Deus Há 10 anos eu trabalho só com música Aqui em BH E tô aí Viajando por causa de lugar desse mundo De meu Deus Mês que vem também Pirapora Barraginha Se liga que nós estamos chegando a isso Se Deus quiser Mês que vem nós estamos lá Bacana demais, viu? O Manutinho já teve aqui Porque quando o Manutinho veio aqui Eu falei assim Gente, o dia que o meu cabelo Dá uma crescida Eu vou deixar igual o dele Você lembra o Manutinho que eu falei? Apresenta essa turma aí pra nós Vou apresentar então Esses lindos maravilhosos Como você já falou O menino do cabelo é o Manutinho Grande Manutinho Obrigado pela presença, viu? Lembrando que ele pagou Para as meninas ali Dois reais cada uma Para pagar palma bem forte Ah, é? Desse jeito? Tudo no pagamento Everton Cogumelo Grande Everton Violão Na sanfona O Wellington Nosso jacaré Aê, jacaré No contrabaixo TRB Muito bom Como é que é? TRB TRB? Isso Algumas pessoas confundem Chama de JBL também Mas é TRB Ah JBL é a caixa de som, né? Mas é TRB mesmo Obrigado E na batera Nós temos o Nando Drums Grande Nando Drums É a Dani Oliveira E banda aqui No nosso Dedo de Prosa Daqui a pouquinho Tem mais pra você Que tá ligado aí Eu quero saber Quem é que está ligado No Brasil No nosso programa Dedo de Prosa Dona Anicinha Só mandar um zap 9 91235341 Lembrando que o DDD De Belo Horizonte É 31991235341 Tá aí na tela Pra você, tá bom? Gente Gente, Minas Gerais Já conhece o Medicênio Ele é o plano de saúde Exclusivo da geração Que é jovem Há mais tempo Do que todas as outras gerações Sabe qual é? É a geração mais Porque essa coisa De chamar gente experiente De gente idosa Já ficou velha Hoje todo mundo Vive com mais qualidade E tem muito Que aproveitar No dia a dia O Medicênio É exclusivo Pra quem tem 49 anos Ou mais Só ele tem o programa De medicina preventiva E o atendimento Especializado Que você merece Ligando agora No Medicênio Você vai conhecer Serviços e condições Que vão te ajudar A aproveitar O melhor da vida Todos os dias O telefone do Medicênio Tá na tela Pra você 31BH 25769001 Anotou aí? 25769001 Pode confiar O Medicênio É o plano de saúde Da geração mais Grupo Viva a Vida De Betim Minas Gerais Ô Ney Tudo bem com você Ney Você é o Coordenador Não É o Como é que vocês falam? Orientador social Isso mesmo Do Grupo Viva a Vida Sim É O grupo do Crass Que funciona lá E eu estou lá Com o orientador Com ele Esse grupo maravilhoso Cheio de vida mesmo Cheio de vida É rapaz Que coisa boa Daqui a pouquinho Nós vamos falar De pensão por morte Com o Lúcio Almar Mello Nosso amigo do INSS Tudo bem? Isso de volta Não é pra trazer novidade Pra todo mundo Quando você vem aqui Nessa mesa A informação importante Que tá chegando Na Lúcio Almar É com certeza Nem sempre são muito boas Mas são necessárias Pois é Essa no caso Da pensão por morte São as novas regras Que nós vamos falar Daqui a pouco Exatamente Muito bom E a Nilza Que tá aqui também Toda bonita Tudo bem Nilza? Tudo bem Olha a cara Do bolo de cenoura Que a Nilza trouxe A receitinha Daqui a pouco No Dedo de Prosa Nós voltamos Em todo o Brasil 20 anos O primeiro do Brasil Pra terceira idade Viva a vida Daqui a pouquinho Então Volta mais um bloco Do nosso programa Dedo de Prosa Dona Anissinha Que participou Conosco Dessa gravação Está responsavelmente Na casa dela Cumprindo o isolamento Social Assim como Dona Anissinha Você também Deve ficar em casa Até já Dedo de Prosa E aí